Nosso convidado agora é o advogado da Toledo e advogados associados, Daniel Toledo, que também é especializado em direito internacional. Daniel Toledo, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo a Jovem Pan News Bauru. Bom dia, Vitória, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Bom ouvi-lo também, Daniel. Daniel, o estado do Texas, que faz divisa com o México, é uma das principais portas de entrada, tanto para imigrantes ilegais, como para o tráfico de pessoas. Qual a resposta que está dando a esta situação o atual governador Greg Abbott? Daniel. Vitória, o governador Abbott já vem falando há bastante tempo sobre essa questão da imigração ilegal. Ele, lá no começo dessa história toda, quando entrou o Biden, ele já tinha baixado uma lei, já tinha sancionado uma lei que proíbe homeless, né? Porque a gente via aqui no centro de Houston muitos homeless, muitas barraquinhas de camping embaixo das pontes. Era uma sujeira absurda, porque essas pessoas produzem lixo e não tem coleta de lixo ali. Então eles iam acumulando. Ficava realmente um absurdo até que foi feita essa lei. E a gente realmente não vê mais, não só as barraquinhas, como a gente vê muito menos homeless. Eu digo para você, assim, que se eu viro um homeless por dia, é muito aqui em Houston. Em Houston é gigantesco. Então isso já começou lá atrás. Depois nós tivemos aí a invasão de fronteiras, onde foi solicitado ao governo federal, ao presidente Biden, uma intervenção, uma ação mais rígida com relação a isso. Porque nós víamos muita gente atravessando a fronteira. É impossível ter efetivo da polícia e do DHS para deter todas essas pessoas. O número é realmente assustador. Quem tiver curiosidade, entre no site do DHS. Com certeza eles vão ver ali que os números quase triplicaram nos últimos dois anos. E isso ficou absurdo, né? E o governo federal não teve nenhum tipo de ação. Como consequência disso, o governador Abad falou, Olha, se o governo federal não vai ajudar para deter essas pessoas entrando ilegalmente aqui no estado, não tem problema. Eu vou mandar para lá. E ele começou a fretar ônibus e pagar o transporte dessas pessoas para diversos estados. Começou ali mandando esses imigrantes ilegais para Washington DC e agora está mandando para Nova York, está tentando mandar para Illinois. São governos democratas onde eles são pró-imigração. Porém, eles não estão numa área de fronteira. Eles não veem os inúmeros problemas que a gente vê aqui quando você está numa área de fronteira. E aí, agora, recentemente, já existia essa lei de recompensa, né? Essa lei é federal, ela não é estadual. O que o Greg Abbott fez agora foi aumentar absurdamente o valor de recompensa por denúncia, tanto de tráfico de droga como de tráfico humano, como também se responsabilizar pelo pagamento dessa verba, com verba estadual e não depender mais do governo federal. Agora, Daniel, e qual a repercussão dessa decisão tomada pelo Greg Abbott? Ele tem um apoio político muito grande aqui no Texas, né? Tanto que ele é candidato à reeleição ao governador e, possivelmente, eu acho muito forte essa possibilidade dele se tornar candidato também à presidência, porque ele tem um apelo muito forte, ele tem um apoio muito grande dos republicanos. E agora, lembrando, né? E o ano que vem nós vamos ter o referendo aqui para que o estado do Texas se separe dos Estados Unidos. É o único estado que constitucionalmente pode fazer isso. E o ano que vem nós vamos já estar marcado e se referendo para que as pessoas, para que os texanos votem sobre essa questão de separar o Texas dos Estados Unidos, que já era separado, vai separar novamente, se realmente for aprovado nesse referendo. Daniel, com relação à decisão do governador do Texas, o Greg Abbott, de mandar estes ilegais para os estados onde aprovam os democratas que são a favor dessa imigração, o texano, ele entende que esta ação, né, de fato serve para amparar, para dar esse poder àqueles que elegeram um governador republicano que defende o seu povo e não desmerece o imigrante e simplesmente mostra o seguinte, olha, quem quiser pode pegar. Toma aí, o democrata. Qual é a percepção da população de fato, Daniel? Bom, a população, o texano, ele é muito territorialista, né? A gente precisa lembrar disso. Não dá para comparar o texano com o americano regular, o americano normal, né? O texano, ele é muito orgulhoso de ser texano, ele é muito orgulhoso de morar no Texas, ele tem os seus costumes próprios, ele tem a sua própria cultura. Então, assim, não existe aqui um preconceito, isso não existe, eu nunca vivi isso aqui, nunca vi isso aqui, mas existe sim a questão territorialista. E quando você invade o território de alguém, eles se acham no direito de reagir, e aí sim a coisa acaba ficando mais séria. Tem um monte de mortes que a gente sabe que tem nas fronteiras, e são os... Ontem eu até comentei isso com um amigo meu. Imagina um sem terra entrando na sua propriedade e matando um boi, uma vaca ou um animal qualquer para poder comer, né? Sem te pagar ou sem dar qualquer tipo de sustentação. No Brasil, se você atirar nessa pessoa, você está frito, acabou com a sua vida. No Texas, não, é um direito seu de proteger a sua terra. Então, a gente sabe que existem inúmeras mortes na região de fronteira, tanto de traficantes, como de pessoas ilegais que invadem, como pessoas que entram para roubar comida, roubar alguma coisa nesse sentido, e isso não é noticiado. E não é noticiado com interesse, para que não haja dramatização. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional, da Toledo e advogados associados, conversando mais uma vez com a audiência Jovem Pan. Daniel, muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Tchau, tchau.